Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo. Meu nome é Wander, do canal Wander Truques. Pra quem não me conhece, né? Pra quem não assiste o canal, gente, aconteceu uma coisa bem chata aqui dessa semana. Eu atropelei um animalzinho de estimação, uma cachorrinha, um Border Collier, lá em Barão de Cocás. Infelizmente, essa cachorrinha veio a ordem, né? Faleceu no local lá. Fiquei muito sensibilizado lá com as criancinhas, né? Que eram as donas da cachorrinha, da Border Collier. Eu não tive culpa no acidente e tal, mas eu fui me sentindo culpado, sabe? Ela atravessou de uma vez na frente do caminhão, não, não tentei parar, não consegui. Esse barulho que vocês me sentem aqui é da... da outra cachorrinha que eu comprei pra levar pra Lula. Esse foi, Luna. Fiquei quietinho. Esse aqui. Luna! Luna! Ei, Luna. Fiquei quietinho. Aí eu fiquei... Resolvi comprar uma outra cachorrinha pra levar pra eles. Luna! O cara aqui, olha só, tá apertado ali. Aí eu tô levando pra eles lá. Então, Deus abençoar que eles vão ficar mais felizes um pouquinho, né? Vai amenizar um pouquinho o sofrimento deles. E... Tomara que essa aqui traga muitas alegrias pra eles. É, Luna! Você tá chorando porque... Ela tá sentindo falta, acho que, do companheiro dela, que ficou pra trás, o Aquiles. Mas é isso aí, gente. Deus abençoou. Vai dar certinho. Tô aqui no interiorzão aqui de... de Minas, né? Que é onde que é a nossa cidade. Um barrela danada aqui. Todo lado, né? Puro barro, sujeira. Mas é isso aí. Deus abençoar que... vai dar certinho de chegar lá e... abençoar essa família. Presinha ali, eu vou lá. Olha aí. Aí, por que que pareça, as duas se chamam Luna. As duas colchoninhas têm o mesmo nome. Vai ficar pra frente. Pra frente. Isso. Deita pra lá. Alarraga. Passa a perninha. Isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Passa a perninha. A perninha, aqui, ó. Aqui, ó. Vai correndo. Aqui, ó. Aí. A perninha aqui, ó. Aí. A frente. Vai lá. Isso. Eita. Deita agora. Deita. Isso. Fiz aqui, ó. Agora deita. Deita pra você não enrolar de novo. Pra vocês verem como é que tá complicado aqui de roda. Tá tranquilo. Aqui. E tá uma barrela. Nem como limpar aqui, mas... Foi o máximo que deu. É... E aí, gente. Eu tô levando a cachorrinha porque... Fiquei muito triste com... Eu tenho a primeira vez em oito anos de profissão. Eu trabalho já como caminhoneiro há oito anos. E é a primeira vez que... Eu atropelo animalzinho. Essa é a primeira vez que acontece comigo. Que eu tenha visto que eu tenho atropelado um... Um bichinho assim. Então eu fiquei muito chateado. Muito triste mesmo com o menininho, a criancinha chorando lá. Triste. E resolvi comprar um outro cachorro pra... Doar pra ele lá. Né? Tô fazendo a minha parte. Acho que... A gente tem que fazer a parte da gente, sabe? A gente tem que... Pensar que... No próximo, né? Não pensar só na gente. Tem gente que me fala... Você é bobo de... Comprar um cachorro caro pra... Negócio que você nem teve culpa. Pô, gente. Eu não tive culpa, mas... Se eu posso fazer isso, eu vou fazer. Eu vou... Ajudar. Porque... A gente sabe como é triste perder um animalzinho, sabe? Como é que é complicado. E eu não... Sentiria bem se eu não ajudasse. Então... Vou ajudar. Vou levar essa cachorra pra... Pra... Trazer um pouquinho de paz lá. Pra as criancinhas que perderam o seu... Seu... Amiguinho lá. Né? Amiguinha, na verdade, né? Que era uma fêmea também. Deus abençoe que vai dar tudo certinho. Chegando lá bem. Sei lá. Deixa eu olhar o que é que ela quer aqui. A gente quer, ó. Entendi. Chegamos ao Barão de Cocais. Cidade aí com cerca de seus 30 mil habitantes. Estáticos ficou... Inconhecida aí na mídia... Ano atrás. Quase da mina do Banco de Soco. Que era uma das minas aqui em Minas Gerais que estavam arriscadas a... Se romper, né? Graças a Deus. O pessoal, todo mundo foi evacuado lá da... De perto dessa mina. Essa aqui é uma ferrovia que passa aí, tá gente? É a ferrovia... Não sei se é a Vitória Minas. Não faço ideia. Se alguém souber aí, me passa. Mas ela vai ali para a Vale, para Gerdau, esses lugares aqui que ela passa. Mas o Barão de Cocais ficou... Teve uma rota ali que foi marcada, né? Dentro da cidade. Porque se essa mina do Banco de Soco estourasse, se rompesse... Se essa barragem, aliás, se rompesse, né? Não é mina não. Não estou falando errado. Barragem. Mina não roube. Porque mina é um buraco, né? É barragem. Se essa barragem do Banco de Soco se rompesse lá... Ela arrebentaria bastante coisas pelo caminho. Muitas casas. Sites, fazendas. A gente fica todo mundo bonito. Muitas casas. Muitas casas. Muitas casas. Muitas casas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.